bom dia pessoal onde é oito e meia da manhã já estou aqui na cidade de lavras parei que fazer um cafezinho antes de ir lá na lu que hoje vamos lidar nos cabelos né olha o estado que tá meu cabelo gente olha o tamanho da raiz né a gente é morena né nasceu morena aí como ontem eu não tomei café disse hoje eu não vou fazer o mesmo erro né parei aqui vou fazer minha vitamina café café eu não tomo de manhã sabe o que eu gosto de tomar minha vitamina né até as banana aqui já está estragando amadurece muito rápido ali na caixa né não tem jeito porque aqui pega muito calor da pista entendeu aí acaba que amadurece muito ligeiro né eu vou colocar logo duas assim que esse liquidificador de manevela aqui gente foi um achado na minha vida né foi um foi tudo de bom né um presente que o ilha me deu aí já faz um tempo de virar mais aqui precisa ver o liquidificador colocar uma colher de açúcar na época não toda dieta né meu amigo eu tô na dieta ao contrário aquela dieta para engordar se bem que eu acho que eu já engordei uns quilos hoje eu vou na cidade de lavras hoje vou olhar umas roupas e aí eu já me peso pra ver e aí de noite tarde enfim a hora que eu gravar outro vídeo eu recordo pra vocês como é o meu peso né o final do ano acabei emagrecendo ali devido aos acontecimentos do acidente tudo mais aí eu acabei que eu perdi bastante peso né perdi acho que seis quilos então eu já coloco aqui também as proteínas né esses produtos aqui da eco sul gente é uma empresa do rio grande empresa gaúcha né e aqui é é concentrado as coisas né proteína e tudo mais né então quando eu faço minhas vitaminas eu sempre coloco e até cacau aqui mistura também aqui é o cacau puro puro não tem açúcar não tem nada é só para o que realmente precisa e também colágeno gente colágeno também eu vou abrir um pacote novo hoje que o outro acabou anteontem né tive uma sonharada essa noite olha só como é que é o como é que é o colágeno isso aqui é bom botar até nos cremes dá para passar no rosto isso aqui é muito bom né então eu costumo usar tudo junto aqui na hora da vitamina e já faz uma coisa só né achar o cabo aqui da no liquidificador essa bagunça nossa aqui é só para se entender aqui oi cabo cadê você menino não sabe que eu tento me organizar às vezes mas eu acho que o dia que eu for uma pessoa organizada aí eu já vou ter mudado demais a minha essência já não vou mais ser eu né panela suja para variar eu desmontei né quase tudo aí depois é só um cadinho de força por causa da banana que ela é dura essa semana tava no tacadão os motores estavam perguntando aonde que vendia onde né o ilha comprou isso aqui lá olha como fica bem olha como eu tenho eu já tenho a medida certa quando eu coloco as coisas já coloca a medida certa para dar um copão né olha a michel como eu uso meu copão da centro sul olha você tá doido eu dei tudo de presente na estrada caixa de copos que veio mas esse rosa né eu guardei pra mim né eu vou dar uma limpadinha aqui porque aqui não pode ficar sujo por causa que é banana né nossa gente tenho que contar pra vocês peguei chuva foi pra acabar com o cheque do leito né onde eu tava parada lá desandou-lhe água mas desandou-lhe água com força e tava parada né sabe que beleza que choveu quer dar uma olhada não sei o que era pior se era ter andado na chuva ou ter andado depois com a pista molhada e lambuzando todo o caminhão né pra acabar mesmo né mas vai fazer o que não tem como parar e ficar esperando o caminhão até tava bonito e tudo infelizmente cai ó parece que foi nas trevas e voltou mas não dá nada não a hora que abastecer nós já dá um passo uma mangueirinha d'água ali rapidinho até porque o tempo também tá pra chuva não sei como vai ser né de repente o Christian o Christian de repente joga uma mangueirinha d'água hoje pra mim aqui né negrinho vamos ver o que que dá aí tá bom galera ótimo dia Deus abençoe tamo junto e misturado se alimente porque se as coisas não vai bem o estômago não tem culpa gente projeto corpo projeto ficar bem com a saúde boa tá bom beijo beijo e aí 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 e aí